Estou chegando aqui agora neste mar Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Que foi minha companheira Amigo Traga mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar, meu bem Depois eu quebro a mesa